Só pique de cria, aos cria pô, tá ligado? Maritaca, a tropa do Maritaca Eu vou brotar no Maritaca, palme a visão da rua Mano, bolis e o vito, e a palme ou duas tuca O bolinho já brotou, o tais tá com corte na cintura O Drigo tá na vida doida, o vent tá na postura O Maritaca já avisou, hoje é só coro com bota Tipo Juninho e Manoela da pala de chota Viu gerê, trajadinho, a nozinha já se molha Daqui a pouco rola o baile, CN é atração DG, já brotou com oisco que tá com black na mão Mulher vem se envolver, com a tropa do sem amor Que no final do treino tu vai sair com o setor Joga, joga a bucetinha que hoje não tem caô Mulher se envolve com os cria, com a tropa do sem amor Joga, joga a bucetinha que hoje não tem caô Joga, joga a bucetinha que hoje não tem caô Mulher se envolve com os cria, com a tropa do sem amor Mulher se envolve com os cria, com a tropa do sem amor Vem pra cá, vamo pro grego Vem pra cá, vamo, 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 vamo Fode, fode, kufato, mamaliza tivítatio Atropa do meni sac Eu vou voltar no Maritaca Olha a minha visão da rua Mano, o Boles e o Vitor Já palmeou duas tuca O bolinho já brotou O Tais tá com o corte na cintura O Drigor tá na vida doida O Benji tá na postura O Marisol já avisou Hoje é só coro com bota Tipo Juninho e Manoela da pala de chota Viu Jere, Trajadinho A nozinha já se molha Daqui a pouco rola o baile Cne é atração, DG Já brotou com o Skok Tá com o Black na mão Mulher vem se envolver Com a tropa do sem amor Que no final do baile Tu vai sair pro setor Joga, joga a bucetinha Que hoje não tem caô Joga, joga a bucetinha Que hoje não tem caô Mulher se envolve com os cria Com a tropa do sem amor Joga, joga a bucetinha Que hoje não tem caô Joga, joga a bucetinha Que hoje não tem caô Mulher se envolve com os cria Com a tropa do sem amor Mulher se envolve com os cria Com a tropa do sem amor Joga, joga a bucetinha Explora a bucetinha Pierrotivismo Fode fode com o facor Mamaliza de vida ikka Atropado, atropado, tomato, man draufado, tomato Atropa do Manitaca